COMPARAÇÃO DE COMBAS DO SUB-ZERO Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 1 E aí É isso aí família esse foi mais um vídeo comparativo de combos do SUB-ZERO no Mortal Kombat Se você curte não esqueça de deixar o seu like se for novo se inscreva no canal e compartilha com os amigos Valeu